E a polícia encerrou o inquérito sobre o caso daquela jovem que teria sido agredida. Nenhuma questão de homofobia no bairro Cidade Baixa, aqui em Porto Alegre. Este é o primeiro destaque do Jornal da Pampa desta quarta-feira. Na ocasião, a jovem disse que teve o corpo marcado com uma suástica. Agora, o laudo pericial confirma que as lesões foram feitas pela própria vítima. Quando registrou a ocorrência, a jovem de 19 anos disse que foi agredida por três homens. Eles teriam dado socos e desenhado uma suástica na barriga dela. Agora, um laudo do Instituto Geral de Perícias afirma que as lesões foram provocadas por ela ou com consentimento da própria vítima. Uma lesão característica de uma lesão leve, causada por um instrumento contundente, que não chegou a penetrar profundamente na derme. De ter sido muito simétrica, de terem sido muitas lesões, foi de 23 a 26 traços. Então, isso parece mesmo, baseado na bibliografia nacional e internacional, se assemelha muito às lesões auto-infligidas. Para a advogada da jovem, o laudo confirma o depoimento da vítima, já que ela sempre deixou claro que teve uma crise de pânico e não esboçou nenhuma reação enquanto estaria sendo mutilada. A vítima afirma que o crime aconteceu nessa região, próximo à Igreja Pão dos Pobres. A jovem teria descido do ônibus e caminhado em direção à rua Baronesa do Gravataí, onde o suposto ataque ocorreu. Porém, a Polícia Civil coletou o depoimento de moradores e comerciantes aqui do bairro e nenhum deles foi capaz de confirmar o caso. Nós examinamos 12 câmeras, todas elas fazendo todo o circuito que teria sido percorrido. Inclusive, confrontando, nós tínhamos câmeras que confrontavam uma com a outra as imagens, né? Num horário onde passam muitas pessoas e ninguém, absolutamente ninguém viu nada e em nenhuma das câmeras aparece nada, nenhum movimento. Ela não aparece nas câmeras e muito menos as pessoas que teriam agredido aparecem na câmera. Em um primeiro momento, a jovem disse ter sido vítima de homofobia, por estar usando um adesivo com as cores da bandeira LGBT e a hashtag Ele Não, em uma manifestação contrária ao candidato à presidência Jair Bolsonaro. Mas o delegado garante. O caso não tem nenhuma motivação política. A motivação disso ainda nós não temos, mas foi objeto de investigação e me parece que a vítima tem problemas históricos de psicológicos, psiquiátricos. A vítima já tem acompanhamento psiquiátrico há algum tempo, né? E neste momento tomava uma série de remédios. Me parece que pode ser por aí. Para a Polícia Civil, a investigação sobre o caso já foi finalizada. Agora, a suposta vítima, que não teve o nome revelado, terá que responder por falsa comunicação de crime. Se condenada, a jovem de 19 anos pode pegar de seis meses a um ano de prisão.